Prestem atenção nessa matéria publicada no portal da Rádio Câmara dos Deputados. Pompeu de Matos aponta injustiça na correção dos valores dos benefícios do INSS. Vamos entender o que disse aqui o deputado. Internautas se mobilizaram nas redes sociais da Câmara em março para reivindicar a aprovação de projeto do Senado que muda a política de reajuste dos benefícios do INSS. Eu repercuti esse projeto aqui, inclusive mostrando na tela do seu dispositivo aí todas as informações. A proposição está sendo examinada em conjunto com outras 21 propostas. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, os projetos corrigem uma grande injustiça, já que o reajuste anual dos benefícios é diferente para quem recebe até um salário mínimo e para quem ganha mais. O resultado, segundo ele, é que há uma defasagem de cerca de 30% em aposentadorias e pensões. O parlamentar classifica como inexplicável a demora da Câmara em resolver o assunto e acrescenta que há uma insensibilidade da casa. Pompeu de Matos destaca projetos de sua autoria que estão sendo examinados em conjunto com a proposta e que prevê ganhos diferenciados para beneficiários com mais de 75 e de 90 anos. O deputado justifica dizendo que, quanto mais velho fica o aposentado, maiores são as demandas em termos de despesas cotidianas. Tem um projeto de lei que está em tramitação que visa criar uma espécie de novo índice para reajuste das aposentadorias e pensões. Isto porque, conforme eu já expliquei aqui em outras oportunidades, o reajuste dos benefícios previdenciários funcionam da seguinte forma. Todas as vezes que o governo reajustar o salário mínimo, também terá que aumentar o valor dos benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, por exemplo. Agora, é importante compreendermos o seguinte. As pessoas que recebem com base no salário mínimo, por óbvio, ao aumentar o salário mínimo, o governo também concede um aumento automaticamente para todas essas pessoas. Por quê? Veja, eu recebo um benefício previdenciário de um salário mínimo, atualmente R$ 1.412. Logo, se o salário mínimo for reajustado, eu também terei o meu benefício reajustado automaticamente. Perfeito? Até aqui, totalmente compreensível, nenhuma dificuldade para entender isso. Ocorre que os demais benefícios, ou seja, daquelas pessoas que ganham acima do salário mínimo, serão reajustados pelo INPC, o INPC que é divulgado pelo IBGE. Todas as vezes que o INPC for reajustado, na data do aumento do salário mínimo, as pessoas que recebem benefícios previdenciários acima do mínimo, também terão esse aumento. Acontece que o governo, principalmente o atual, tem adotado um fenômeno chamado de política de valorização do salário mínimo. E essa política de valorização do salário mínimo, visa exatamente conceder aumentos reais acima da inflação para o salário mínimo. Ao conceder esse aumento real, ele fica superior a apenas a reposição que acontece no INPC. O INPC é apenas a reposição da inflação divulgada pelo IBGE. Então, esse lado aqui são as pessoas que recebem acima do salário mínimo. E aqui as pessoas que recebem um salário mínimo. Então, em termos práticos, a pessoa que recebem apenas um salário mínimo de benefício previdenciário irão ter um aumento, em tese, maior do que o reajuste das pessoas que recebem acima do salário mínimo. E isso, além de causar uma incompreensão por parte da maioria da sociedade, é visto também como uma injustiça para aquelas pessoas que contribuíram mais durante toda a sua vida laboral, durante toda a sua vida como trabalhador. E por essas razões é que existem esse tipo de posicionamento como o do parlamentar e os projetos que foram criados. Um, inclusive, de autoria do senador Paulo Paim, do PT, lá do Rio Grande do Sul, ele criaria um índice que deverá ser observado pelo presidente da república ao conceder um aumento nas aposentadorias e pensões. O que está dizendo, basicamente, em termos simples, para que vocês compreendam. Vai permanecer o INPC? Perfeito, porque o INPC é uma reposição inflacionária. Só que aí, além da reposição inflacionária, o governo também teria que observar o índice de correção previdenciária que será criado por conta desse projeto de lei. Então, na prática, resultaria sempre na concessão de aumentos reais. Além da reposição inflacionária, os segurados da Previdência Social teriam também um aumento real, porque o governo teria que observar esse outro índice que pretendem criar para que o governo siga essas novas determinações legais. Todo mundo conseguiu compreender até aqui? Escreva aí nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te convidar a compartilhar essas informações em suas redes sociais, notadamente no Facebook e nos grupos de WhatsApp que você participa. e clica em seguir ou inscrever-se aí em algum lugar na tela do seu dispositivo. É importante que você acompanhe as nossas publicações a fim de manter-se informado sobre esses e demais assuntos do seu interesse. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.